Ipunoticias.com. Acesse www.ipunoticias.com. O seu site de informação local. Hoje é o dia D da vacina da poliomielite. Estamos também fazendo a vacinação da vitamina A, que vai de 6 a 5 anos de idade. E a da polio vai de 0 a 5 anos. Então hoje os nossos postos são todos organizados para receber as nossas crianças. Foi distribuído balões, pirulitos para animar a criançada. E graças a Deus, nós já atingimos, o município já atingiu a meta da primeira vacinação, que estava à frente do secretário de saúde Luiz Carlos. E hoje nós estamos dando continuidade a nossa segunda etapa. Então a importância de todas as crianças nos postos fazendo a vacinação é grande. E lembrando também, ao Ipunoticias, a divulgação que hoje está sendo feito o pagamento das vacinadoras, das técnicas que fazem a vacinação nos postos de saúde. Então eu gostaria só de lembrar aqui que está acontecendo hoje o dia D no Centro de Saúde, nos Canudos, na Prefeitura, na Estação, no Alto dos 14, no PSF do Reino de França, enfim, nos Pereiros, em todas as unidades básicas, tanto nos distritos como Vácia do Giló, Flores, Abelio Martins, todas as unidades básicas estão abertas para receber as crianças para o atendimento dessas vacinas.